Que o Paulinho virou reforço do Corinthians, certamente você já leu, viu ou ouviu, certo? Quero usar esse vídeo pra contar uma série de coisas que você ainda não sabe, como por exemplo o salário. O custo do Paulinho pro Corinthians de forma mensal vai ser de um milhão de reais, exatamente como ganham o Renato Augusto, o William e o Roger Guedes. São os quatro jogadores mais caros do atual elenco, mas o Corinthians vai ter a ajuda da Tausa, uma nova patrocinadora ligada ao ramo do agronegócio e essa empresa vai pagar uma parte a mais da grana do Paulinho, que será o jogador mais bem pago do elenco alvinegro. Até porque ele tem enorme moral e faturava na China o salário na Babesco. Depois foi pra Arábia Saudita também com salários muito altos. O contrato do Paulinho com o Corinthians só termina em dezembro do ano de 2023, ou seja, duas temporadas de duração. Paulinho chega extremamente motivado e apostando que pode voltar pra seleção brasileira. E aí, tá animado? Use espaço pra comentários pra deixar sua opinião, não se esquece de me seguir. Compartilha o vídeo, aquela coisa toda. Abraço, tchau!